Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre a minha vida, a fim de que você consiga entender e de repente assimilar se eu posso te ajudar ou não, né? Esse aqui atrás é meu gatinho fofo, lindo, maravilhoso, Marley, meu companheiro aqui em casa, mas fora ele, eu estou na minha residência, moram comigo os meus dois filhos, meu bebezão de 10 anos, Marcelo, e meu bebezinho Jorge de 2 anos, né? Sendo que o primeiro é fruto de uma produção independente, né? Para a gente não falar que o pai não assumiu, mas enfim, há 10 anos eu cuido da orientação dele, educacional, das partes de saúde, enfim, como uma mãe deve cuidar. E, bom, para começar, vamos falar um pouco do que eu costumo dizer da parte B da Mariana, que é a parte do inconsciente, né? Eu, desde muito cedo, me encantei com assuntos ligados à reencarnação, desde os meus 14 anos, mais ou menos, e hoje eu sou formada como terapeuta de vidas passadas e estou num curso de formação em psicoterapia reencarnacionista, porque é um tema que eu gosto muito e foi uma porta que eu adentrei e percebi que eu posso contribuir e muito com o desenvolvimento daqueles que precisam de um apoio mais profundo para uma depressão, para um trauma, para uma fobia, para um medo, que impedem que a pessoa realmente conduza, siga sua vida normalmente, né? As pessoas começam a se sentir aflitas, as pessoas têm dificuldade de seguir uma rotina tranquila. Então, eu segui essa formação, porque foi algo que realmente me tocou muito, é um assunto que eu amo. Então, estudo, busco e, enfim. Vivo o estilo yoga de ser, me formei como professora de yoga, embora ainda não dê aulas, foi mais uma busca muito pessoal de autoconhecimento mesmo, e ter o interesse de colocar em prática algumas coisas, até para vivenciar um pouco, adquirir um pouco de experiência, mas é um projeto de ser, né? Ainda, mas mesmo sendo ser, eu não deixo de estudar nunca, de meditar, enfim, de adentrar mais ainda nesse caminho de autoconhecimento. E o A, que é o que eu vim realmente falar aqui, é o coaching. Em 2012, eu me formei como coaching, né? Personal Professional Coaching Life, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E, desde então, eu tenho me maravilhado muito com as possibilidades que essa ferramenta traz, né? Para o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu escolhi viver, é um propósito meu de vida, é um propósito meu de empreendedorismo, e é algo que eu tenho que levar muito adiante, né? O meu celular está ali só, dando mais oportunidade aqui. Então, nessa caminhada, eu fiz formação também, um curso para me aperfeiçoar mais, né? Porque quando eu me formei, enfim, eu tive meu filho, eu tive mudanças, né? Tive que parar um pouco, e no retorno, né? Para retomar a carreira, eu encontrei o Jerônimo Thelme, e adquiri o Profissão Coach dele, e o Programa Profissão Coach, né? E aí, enfim, eu consegui entender e me aprofundar muito mais, até chegar na segmentação de autoestima, né? Então, eu trabalho com a autoestima feminina. E foi uma área que eu trabalhei muito, né? Eu tenho alguma boa experiência no fortalecimento da autoestima. E eu compilei isso para que eu pudesse trazer as mulheres para um contato maior consigo mesma. Para dar mais segurança, autocontrole, equilíbrio. Em suas vidas, eu andei fazendo algumas pesquisas. Então, as brasileiras sofrem muito com a baixa autoestima. Tem problemas diversos, diversos. E se sentem muito inseguras. Às vezes, são mulheres, por vezes, são mulheres de grandes potenciais. Que ficam presas, isoladas, simplesmente por não afirmar, não fortalecer a sua autoestima. Não relacionar-se consigo, trabalhando o auto-respeito, o amor próprio, a confiança e a segurança em si. E eu acredito que a autoestima é um pilar, assim, principal, para que você consiga trilhar um caminho de sucesso. Um caminho de realização, um caminho de conquistas. Seja qual for esse caminho, quando a gente fala um caminho, ou como eu digo, um caminho de sucesso, é um caminho que você se sinta feliz. Que você se sinta pleno. Não pode ser algo pesado, não pode ser algo desgastante. É claro que no decorrer de uma vida, você tem os seus desafios. E é eles que te impulsionam a buscar ser melhor. Eles que te desafiam a explorar o teu melhor. É eles que fazem com que você cresça como ser. São os desafios, né? São os aprendizados. No meio disso, não ter falhas, não ter erros. Mas, o fator principal é o como você reage a isso. E o quanto que você fortalece o teu eu interior. Então, eu descobri que trabalhando a autoestima, você consegue trabalhar tudo o resto. Aliás, todo o resto que eu digo é a autoconfiança, o otimismo, o pensamento positivo. Esse vem depois de fortalecer essa base. Essa base, que é essa relação consigo mesma. Então, esse é o meu propósito de trabalho. É o meu propósito de vida. E tem surgido oportunidades maravilhosas para que isso aconteça e aconteça de uma forma muito positiva. E eu conto com a ajuda de você, mulher, que se vê nesse quadro, que acredita que é isso que você precisa para alavancar, para impulsionar a tua vida, seja em qual aspecto ela se encontra agora. É esse apoio. Então, eu estou aqui nesse vídeo inicial me apresentando, falando um pouco de mim. E gostaria de ter um feedback. Um feedback de vocês. Me falando das maiores opções, quais são os maiores medos, os maiores obstáculos. Os teus sentimentos em relação à tua autoestima. As tuas dúvidas. O que você, de repente, quer que eu aborde, os temas que você gostaria de ouvir nesse canal. Eu quero criar, assim, esse relacionamento. Chegou a hora de contribuir. Eu acredito que até aqui eu agreguei muito conhecimento. E o copo está cheio, o copo está transbordando. E agora é o momento de partilhar. É o momento da troca. Porque não é porque o meu copo está cheio que você não tem nada para me oferecer. Tem sim. A gente aqui é uma troca muito, é um aprendizado muito. Então, eu espero muito que você, que está aí, que parou para ouvir esse vídeo, parou para ouvir um pouco da minha história, realmente entre em sintonia. Que a gente possa entrar em conexão e eu possa te ajudar diretamente. Tá ok? Esse é o primeiro vídeo de uma série de quatro vídeos, onde eu vou falar os principais pilares para você afirmar a sua autoestima. Para você fortalecer a sua autoestima. Tá bom? Então, eu te encontro no próximo vídeo. E fico aguardando as suas sugestões, os seus energios, as suas dúvidas. Clica aqui se você gostou. E se inscreve no canal para continuar me acompanhando. Compartilha para que isso seja viralizado, para que a gente juntos possamos empoderar a mulher. No final de tudo, o que a gente consegue fortalecendo a autoestima feminina é um empoderamento feminino. Tornando as mulheres mais donas de si e realizadoras dos seus ideais. Não esquece de curtir, dar um like e compartilhar, hein? Beijão!